E eu vou dar continuidade aqui, certo? Pensem aí em perguntas que vocês podem fazer, que vai ser um prazer responder a todos vocês, tá? Depois. E eu vou tentar trazer o máximo de prática aqui, para que vocês possam levar um bom conhecimento hoje. Eu sempre tenho muito esse perfil. Quem me conhece sabe, eu faço sempre webinars a cada 15 dias. Eu sempre tenho que trazer a informação o mais prático possível, porque eu gosto muito de aplicar. Eu gosto muito de levar ideias para que todo mundo consiga aplicar de maneira imediata. E esse tema é um pouco polêmico. Ele é um pouco polêmico porque ele envolve fraude, falsificação de documentos, falsificação de processo. Mas ele é um tema que ele precisa estar no radar de todas as empresas que contratam fornecedores, tá? Os fornecedores, na ânsia de querer liberar um pagamento, de querer liberar um acesso, de querer ser avaliado pelo cliente, pela contratante, eles terminam cometendo alguns vacilos. E é importante que vocês fiquem bem alerta. Olá! Tudo bem, Ricardo? Olá, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Gerson? Olá, bom dia! Prazer em vê-los! Prazer, Gerson! Tudo jóia! Pronto, desculpa. Acho que eu estava com duas telas abertas aqui e estava aparecendo a outra tela. Então, é muito importante que vocês fiquem bem alertas em relação a isso, tá? E a primeira pergunta que eu queria falar aí para vocês. O que fazer com o fornecedor quando a gente fala fraude? Vou começar já pelo final. Não é o desejo de ninguém, claro. Nenhum cliente, nenhuma contratante gostaria de identificar uma fraude de um fornecedor. Principalmente porque isso quebra muito a confiança. Se a gente pegou uma fraude, por menor que seja, quem garante que não passaram outras lá atrás? Com risco maior. Não dá para garantir. Então, uma vez que quebra essa confiança, é bem difícil de restabelecer, tá? E podem ser feitas ações diversas. Pode ser aplicada uma multa, pode ser aplicado um encerramento de contrato, pode ser aplicado nada. Tem que entender primeiro o que aconteceu. Eu sempre gosto de falar que existem dois tipos de fraudes. Uma cultural e uma pontual. Como assim? Cultural é quando você vê que é algo enraizado naquela empresa. Não foi só aquela pessoa do RH, do DP, que falsificou o documento. Já era algo ali do processo. É algo que o dono da empresa sabia. É algo que ele tinha conhecimento. Esses são os piores casos. Se for algo pontual, algo bem específico, em um documento, foi uma pessoa do RH que terminou cometendo essa besteira e tal, isso pode ter uma relevância menor, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Tem que entender se é algo cultural ou se é algo pontual. Mas tem que ser feito algo em relação a esses fornecedores. Quando eu falo de fraudes, eu vou dividir minha apresentação aqui em dois momentos. Eu vou dividir em fraudes do processo e fraudes da documentação. Porque são dois temas bem específicos. E se eu dividir dessa forma, vai ficar bem fácil de vocês entenderem e poderem aplicar algo mais diretamente na realidade de vocês. Qual a diferença? Nos processos, eu vou trazer alguns tipos de fraudes bem específicos relacionados a ideias que os fornecedores têm, procedimentos, práticas que eles adotam. Na documentação, eu vou realmente mergulhar aqui em alguns exemplos de documentos para mostrar para vocês coisas que eu tenho certeza que vocês não conseguiriam identificar. Que é bem, bem, bem difícil. Fraudes no processo, primeiro. É muito comum a gente identificar documentações que não refletem a realidade. Como assim, Bruno? Vamos supor que o fornecedor entregou um documento referente a uma empresa ou até um funcionário. Vou dar um exemplo melhor. Entregou que o funcionário tinha aptidão para realizar serviço em altura, por exemplo. Só que quando chega na hora, o funcionário que faz subir em altura, ele diz Olha, eu nunca fiz nenhum treinamento. Eu não consigo fazer isso. Teve um exemplo bem prático que aconteceu em um cliente, no início desse ano, em que a gente recebeu a documentação do funcionário. O funcionário tinha treinamento para mexer em empilhadeira. A gente aprovou a documentação e tudo ok, sem nenhum problema. Quando chegou na hora de usar a empilhadeira, o funcionário não usou. Ele sinalizou para o gestor do cliente que ele nunca tinha tido nenhum treinamento para aquele equipamento. Então, olha o risco aí. O funcionário, ainda bem que ele foi verdadeiro, ele não cooperou com a mentira do fornecedor e ele parou ali. Mas imagine se um funcionário como esse, ele usa empilhadeira, faz alguma besteira, cria um acidente, perde produtos, perde equipamentos, perde um monte de coisa. Perde a vida. Então, isso é muito crítico, entendeu? As fraudes, elas têm impactos de maneira bem ampla, tá? Troca de documentos e crachá entre funcionários, tá? Já vi, sim. O funcionário, ele nem sempre todo mundo repara na foto. Então, o funcionário, ele pega o crachá do colega que está de férias e vai lá e usa. Isso é um risco muito alto, tá? É importante se tem algum controle maior em relação a isso. Eu já vi casos do funcionário entrar, prestar algum tipo de serviço e só depois de semanas identificar que ele pra achar não era daquele funcionário. E aí, imagine um problema. Se aquele funcionário se acidenta, se tem algum problema ali envolvido. Tá? Deixando mais até na realidade de vocês, a turma de compras, suprimentos. Funcionário PJ. Funcionário PJ tem a PJtização real, autêntica, que eu acho super positivo e eu defendo muito, mas tem uma PJtização fake, tá? Como assim, Bruno? Imagine que você tem um funcionário, que ele é um consultor, ele tem uma experiência muito boa, e vocês vão tratar ele como um PJ, como contratação. Ótimo. Pra PJ, tem uma redução muito boa de custo. PJ não recebe férias, PJ não recebe horas extras, não recebe rescisão, não recebe FGTS. E PJ tem mais autonomia. Então, quando eu contrato um PJ autêntico, em que ele vai trabalhar com vários clientes, com vários projetos, de maneira pontual, não tem nenhum problema. Mas o que a gente identifica em vários projetos? Se tem um PJ fake, em que sentido? O funcionário, ele faz a mesma coisa que todos os outros funcionários fazem, mas aquele fornecedor contratou ele como PJ, pra que pudesse reduzir bem o custo. Tá? Qual o problema disso? Qual o risco envolvido? O risco envolvido é que depois esse PJ pode sair e colocar o cliente, a contratante, o professor na justiça, dizendo o que é retroativo de férias, retroativo de NSS e FTS, retroativo de benefícios, retroativo de horas extras, e terminar ficando uma conta que seja cara. Tá? Então, coloque muito na balança. Em muitas vezes, vale a pena se ter essa economia, se ter essa redução de custos, porque são PJs autênticos. Em outras vezes, não. Em outras vezes, vale a pena pagar um pouco mais caro no início do que ter uma dor de cabeça muito grande lá na frente. Certo? Mapeiem, gente. Os fornecedores não costumam sinalizar os PJs. Tá? Então, vale a pena mapear aí. Cooperativas é um outro tipo de fraude do processo. Tá? Não sei se vocês conhecem, mas as cooperativas, elas têm um benefício fiscal. Elas pagam impostos em alíquotas menores. Tá? Então, é super injusto quando você tem uma concorrência acontecendo e empresas normais estão concorrendo com cooperativas. O preço da cooperativa sempre vai ser mais baixo. Entendeu? Porque eles pagam menos impostos. Então, é normal que seja mais baixo. Mas qual é o problema maior aqui? É quando a empresa, ela é cooperativa fake. Em que sentido? Se tem toda uma estrutura de empresa normal, com hierarquia, com papéis, responsabilidades diferentes, e ela só se nomeia como cooperativa para pagar menos impostos. E isso é um problema. Cooperativa em si não é um problema, tá? É normal ser cooperativa, desde que ela seja verdadeira. Como é que eu sei se a cooperativa é verdadeira? O conceito de cooperativa é que são funcionários que se juntam para trabalhar todos no mesmo nível, com uma tarefa ali de maneira cooperada. Certo? Agora, quando tem uma cooperativa que ela tem níveis de hierarquia, ela tem uma estrutura de empresa, empresa normal, então é algo que não é verdadeiro, tá? E aí é super injusto com os fornecedores normais concorrer com empresas que são como cooperativas de maneira fake, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Isso tem um risco de imagem muito grande. A mídia, quando cai em cima de algum problema assim, a mídia normalmente vai em cima da contratante. Porque se ela diz, ah, a empresa acha que o CPTO, que não é grande, ela não tem muita audiência, então ela vai logo na contratante. A empresa tal tem funcionários cooperados de maneira fake. E isso tem um risco muito grande, tá bom? Esse aqui, acho que isso aplica muito para o cenário de vocês, tá? Casos das certidões que são emitidas, mas o fornecedor possui riscos. Gente, se você é da turma das certidões, pare com isso, tá? Certidões não garantem segurança na contratação do fornecedor, certo? Como assim, Bruno? Eu já vi vários casos de fornecedores, principalmente aqueles que participam de licitação, tá? Quem participa da licitação não pode ter nenhuma certidão com o problema, certo? Em que eles fazem o seguinte, eles burram o processo. Por exemplo, o salário do funcionário é 5 mil reais, eles declaram que é 2 mil reais, pagam o imposto em cima de 2 mil reais, e a certidão, ó, sai perfeita. Entendeu? Mas é tudo fake. Não vale a pena avançar conforme o estudo desse. Então, se você tem um processo de homologação, ou algo parecido, em que você concentra muito nas certidões, posso dizer uma coisa, você tá perdendo tempo, tá? É melhor não fazer. O ideal de uma homologação é, de fato, focar em riscos financeiros, riscos de operação, riscos de empresa cadastral, riscos envolvidos nesse sentido. É que vocês contratem fornecedores mais saudáveis, tá? Mas focar em certidões não vai. As certidões podem ser verificadas com certeza. Nós verificamos também. Mas eu não posso me basear só por elas. Tem que ser um conjunto de informações pra que a gente tenha uma segurança maior. Tá bom? E um case. Um case que aconteceu de verdade em um cliente, tá? Que impressionou muito a gente. Era uma parada, certo? Com certeza vocês aqui, muitos são de indústrias. Indústrias sem paradas programadas durante o ano. Normalmente, aquele momento em que, durante alguns dias, final de semana, cinco dias, normalmente não passa disso. A indústria para pra fazer manutenção dos equipamentos. Então, tempo parado é dinheiro. Tudo tem que ser muito rápido ali. O que aconteceu? O fornecedor foi contratado pra achar algum serviço na parada. Entregou a documentação dos funcionários. Assim que a gente aprovou os funcionários, ele cancelou a admissão deles. Olha que empresa ruim, entendeu? Aí eu volto naquela ideia do cultural e do pontual. Vocês acham que uma empresa que faz isso, que contrata funcionários, entrega a documentação, depois de aprovado, cancela a contratação, isso não é algo cultural? É claro que é. É claro que os sócios estão envolvidos com isso. Então, é importante que a gente identifique esses fornecedores. que a gente realmente tem alguma lista restritiva, certo? Então, de fraudes do processo, gente, é isso que eu queria apresentar pra vocês. Agora eu vou entrar em fraudes da documentação, certo? E pra começar, eu vou trazer esse vídeo aqui. É um vídeo do Manuel, certo? De um cliente nosso, que é a EDP Energia. É um projeto bem legal, que a gente já tem há bastante tempo. E a gente, infelizmente, nós pegamos um caso de fraude no cliente. E o mais legal é a posição da EDP. O mais legal é a tratativa que a EDP deu. Não pensem que é algo pontual da EDP, porque fraude a gente pega em quase todos os projetos hoje, tá? Mas aí, esse case é bem legal. Gente da produção, vou precisar da ajuda de vocês pra dar o play no vídeo. Esse vídeo tá com vocês. Meu nome é Manuel Alonso. Eu sou consultor de governança, qualidade e atendimento aqui na EDP Energia do Brasil. E a EDP é uma empresa do segmento energético. Nós tivemos um caso de fraude aqui na EDP. A gente ficou muito triste, né? Chateado, porque nós não gostamos de saber que tem um parceiro nosso que frauda documento, né? O objetivo não é esse. Mas ainda assim, o que aconteceu foi que a Benhoff identificou alguns documentos supostamente adulterados, né? Ou seja, havia uma sobreposição de assinatura de alguns empregados dos fornecedores nos documentos. E isso nos foi apresentado. E nós, analisando, identificamos que realmente estavam muito estranhos aqueles documentos. E como de costume, nós o quê? Marcamos uma reunião com esse fornecedor. Até para não levantar suspeita, porque as nossas reuniões são regulares hoje com os fornecedores. Ele compareceu e esses documentos foram apresentados. Eles até tentaram, de alguma forma, justificar, mas, enfim, não tinha justificativa nenhuma. E, por fim, eles admitiram que realmente eles haviam adulterado aqueles documentos, objetivando sanar pendências no portal da Benhoff. E a gente sabe que isso não é necessário. Basta dizer que não tem. E nós vamos arrumar uma outra forma de resolver o problema sem precisar ir para o lado da fraude. A consequência desse case foi que esse fornecedor não vai participar de mais nenhuma licitação aqui conosco. Isso significa que ele jamais voltará a ser um fornecedor da EDP. Uma vez identificado que esses documentos foram fraudados e confessados que houve fraude, a EDP não admite, em hipótese alguma, comportamento dessa natureza, seja de quem for. Tanto de fornecedor de parceiro, como tanto de nossos próprios empregados. Esse tipo de comportamento fere um dos nossos valores e está completamente desalinhado ao nosso compliance. Então, nós não poderíamos, de hipótese alguma, ter um fornecedor desse como nosso parceiro. Eu, particularmente, fico muito tranquilo, porque eu sei que o volume de documentos juntado no portal é extremamente pesado, grande, mas a equipe da Benhoff acho que ela é bem preparada para estar analisando a integridade de cada documento. E em todas as vezes que tem uma simples suspeita que seja da integridade do documento, eu sou envolvido, eu sou acionado, eu faço contato com o fornecedor. Esclarecemos o que acontece. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não é nada grave, mas se nós identificarmos falta de ética, o desfecho não vai ser diferente. Vai ser simplesmente encerra o contrato e ele jamais voltará a ser nosso fornecedor. Legal, né, gente? Esse case é o tipo de situação que nenhuma empresa gostaria de passar, ninguém gosta de ter a confiança quebrada dessa forma com os fornecedores, mas, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade que precisa ser mapeada para, quando identificada, já ser tratada algumas ações de maneira imediata. Tem um ponto que o Manuel fala que eu queria dar um destaque que eu acho que vale muito a pena para vocês, tá? Que é o seguinte. Na hora que a gente identifica uma fraude, vocês não podem, de maneira alguma, dizer para o fornecedor que ele fraudou o documento. Certo? Isso é muito grave. Por quê? Porque isso pode gerar algum problema para vocês. Mas, Bruno, eu vou fazer o quê? Vou ficar quieto? Vou ficar calado? Não. Vamos usar da estratégia, tá? Como que a gente faz em todos os casos? Nós chamamos o fornecedor para uma reunião presencial, online, nós mostramos o documento fraudado e um documento original e peço para ele justificar. Normalmente, ele vai arranjar algumas desculpas que ele não consegue sustentar ou então ele já vai direto assumir que houve sim uma fraude. Tá? Quando ele assumir, aí sim eu posso dizer que ele fraudou um documento. Certo? Então, essa é uma dica bem importante para vocês. É melhor evitar uma dor de cabeça de acusar o fornecedor de algo. É melhor que ele realmente assuma. E te garanto que isso funciona, tá? Em todos os casos que eu já participei até hoje, quando a gente chega para o fornecedor, mostra o documento fraudado, mostra um documento original e pede para ele justificar aquela documentação, ele sempre assume. Às vezes ele quer enrolar um pouco, mas aí ele começa a ficar sem argumento e ele realmente vai entender que ele vai assumir que é uma fraude mesmo. Tá bom? E aí, alguns pontos relevantes. Uma dúvida. Será que as fraudes são encontradas apenas em pequenos fornecedores? o que vocês acham aí? Será que empresas grandes que têm compliance, que têm toda uma estrutura, elas não falsificam documentação? Infelizmente, todo tipo de empresa falsifica, tá? Eu vou mostrar alguns casos reais para vocês. Vocês vão ver que são empresas SA, sociedade anônima, empresas grandes, gigantes, que a gente também, infelizmente, encontra fraude. Tá? Normalmente, essas empresas maiores não é algo cultural, não é algo que as empresas de diretoria estão com conhecimento, mas é algo que acontece. Aquela pessoa que era responsável por entregar a documentação, ela estava sendo muito pressionada e terminou fazendo a besteira de falsificar. Então, mas é importante que a gente mapeie isso. Então, o primeiro ponto é esse. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas nós não encontramos fraudes apenas em empresas pequenas, tá? Empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, empresas nacionais, empresas multinacionais, a gente também encontra fraude de documentação, tá? Quais são os documentos mais comuns de encontrar fraudes? Vamos lá. Basicamente, um, tá? Mas talvez o outro fique aí em seguida. Seguinte, aquela documentação que ela bloqueia acesso de funcionário, né, para entrar na operação de vocês, ela costuma ser fraudada na velocidade maior, na frequência maior. Por quê? Porque o fornecedor, ele quer entrar logo, ele quer que aquele funcionário comece logo a prestar serviço. Então, ele termina fazendo uma besteira de falsificar a documentação para tentar agilizar o processo, tá? Então, documentação para liberação de acesso de funcionário é a documentação que a gente mais encontra fraudes hoje em dia. E documentação para cadastro, a gente também termina encontrando bastante fraude, tá? Documentação de homologação de fornecedor. Como que os consultores da Benhoff conseguem encontrar tantas fraudes? Isso é rotina nossa, tá? Tem algumas dicas aqui que podem ajudar vocês. Primeiro, confrontando documentação. Às vezes, eu acho um pouco estranho alguma informação no documento, algum padrão, que quando eu confronto com um documento, com o mesmo documento, mas de outra empresa, eu começo a ter uma realidade ali. E vejo se tem alguma mudança, algo que foi adulterado, tá? A primeira dica é confronte a documentação que você está desconfiando com a documentação de outros fornecedores. Confrontem assinaturas. É muito, muito comum a gente pegar falsificação em assinaturas. Às vezes, qualquer pessoa vai lá e diz, olha, eu sou o Bruno, assino pelo Bruno. Mas calma, deixa eu confrontar a assinatura desse documento com outro documento. E aí, eu vou verificar se realmente foi o Bruno que assinou ou não. Vou mostrar um exemplo para vocês. Clicar em várias partes do documento. Às vezes, eles sobrepõem uma informação no documento e se você for clicando, você consegue ver que aquela informação está sobreposta. Então, essa é uma boa dica também, tá? Clique em várias partes do documento para saber se foi colado algo em cima ou não. E comparar com modelos padronizados. Tenha em mente um padrão de um modelo que quando você identifica algo, você compara e aí você vai identificar se houve ou não a fraude ali. Tá bom? Então, essas são algumas formas que vão te ajudar a identificar fraudes em documentação. Uma pergunta que eu acho muito prudente, quais são as penalidades que podem ser aplicadas aos fornecedores que encontram alguma fraude? Tá? São várias, na verdade. A primeira coisa é entender qual é o nível daquela fraude. Então, chama o fornecedor, conversa para entender ali se é algo que está enraizado naquela empresa, é algo cultural ou é algo pontual. Entende todo o cenário. por que foi que fraudou, quem foi que fraudou, com que propósito, como fraudou, tal, tal, tal. Por quê? Uma vez que a gente identificou uma fraude, pode ser que tenham várias outras que passaram. Porque a gente tem muito essa pegada de identificar isso, mas eu tenho certeza que várias passam também. Às vezes, existem fraudes tão, tão perfeitas que é impossível a gente identificar que ela está correndo ali. mas quando eu pego uma, vale a pena retroagir na documentação daquele fornecedor para ver se foi algo pontual ou se outras coisas passaram. Certo? Quais são as penalidades mais comuns? Primeiro, exigir do fornecedor uma explicação. Tentar entender ali o contexto, o que aconteceu com aquela fraude, quem foi, por quê, qual o objetivo. Segundo, pode ser que precise de um encerramento de contrato. Tá? Então, se for necessário, dependendo do nível da fraude, encerra um contrato. Pode ser que precise de alguma multa contratual, dependendo do nível da fraude. Então, deixem isso como possibilidade aí para você. Então, dependendo do nível, aplicar uma multa no fornecedor. E, por último, incluir o fornecedor em alguma lista restritiva. Então, esse fornecedor, o mesmo caso da EDP. O caso da EDP, eu adoro ele. É o que o Manuel fala, não é interesse de ninguém daqui em encontrar fraude. Agora, a gente não tolera isso. Se o fornecedor, ele pecou com fraude, ele vai ser prejudicado e ele não volta a prestar serviço na EDP. Isso é normal, isso deve ocorrer com qualquer empresa, porque isso quebra a confiança. Tá? Então, deixem bem essas ideias aí na cabeça de vocês. Às vezes, uma notificação resolve, nem sempre precisa encerrar contrato, nem sempre precisa aplicar multa, nem sempre precisa incluir o fornecedor na lista restrita. tem que entender qual é cada caso mesmo e ver qual o nível daquela fraude, qual é o impacto que aquilo ali pode trazer para vocês. E aí, agora a gente vai chegar em alguns exemplos, alguns exemplos bem práticos, tá? E eu vou acelerar um pouquinho o prazo da hora. Esse daqui, por exemplo, olha, é um exemplo que eu falei aqui de uma empresa SA, uma empresa gigante, uma empresa multinacional, mas quando a gente pegou esse documento, o nosso analista percebeu que estava faltando um zero aqui na frente. Olha que detalhe mínimo. Aí a gente começou a investigar um pouco mais o documento. A gente vê que, quando compara aqui com o arquivo original, que ele tem um zero, a gente vê que o gerada em está sempre em maiúsculo, no falsificado aqui atrás está em minúsculo, tá? Então, são detalhes que vão te ajudar. Esse outro exemplo aqui, nós recebemos esse benefício de seguro de vida para 30 pessoas, só que ele estava vencido para o período que nós estávamos analisando Nós pedimos um documento atualizado. Gente, Paz, ele atualizou a data aqui, falsificou a data em cima, falsificou a mudança de vidas de 30 para 68, mas todo o restante está idêntico, a grafia está perfeitamente igual, tá? Então, é um fornecedor que ele fez uma fraude aqui que, se eu recebesse só esse documento do lado direito, com certeza passaria. Com certeza que está perfeita essa fraude. Agora, como a gente sempre compara com a documentação anterior, aí na comparação foi identificado aqui que está tudo muito igual, tá? Esse outro exemplo aqui é um certificado de um treinamento. O funcionário aqui, Acasso, eu sempre escondi as informações, tá gente? Não sei, não vou conseguir identificar qual é a empresa, quem é o funcionário, nada disso. Eu apaguei tudo, mas eu só deixei o primeiro nome. Então, o funcionário Acasso, ele fez um treinamento em altura que durou oito horas no dia 30 de julho. Só que o mesmo funcionário também fez o treinamento em espaço confinado, que também teve duração de oito horas no mesmo dia. Ou ele é um, ou ele conseguiu se multiplicar por dois. Não tem como o funcionário estar no mesmo lugar, em dois lugares diferentes no mesmo horário. Certo? Então, esse é outro exemplo de fraude que a gente identifica bastante. O outro aqui é um comprovante de pagamento, mas a gente percebe que, olha, que essa grafia aqui e essa daqui tá diferente. Ela tá meio cinza e todo o restante tá preto. Então, o fornecedor ele adulterou essa parte aqui. O mesmo fornecedor, ele colocou aqui, data transferência, 10 de fevereiro. Quem garante se essa grafia aqui do 10 tá diferente de todo o restante? Aqui também, ele alterou, dá pra perceber que o 10 tá diferente. Entendeu? Então, percebam que é o detalhe do detalhe que liga o alerta pra vocês. Aqui a gente recebeu esse cartão de ponto, ele tava com essa assinatura que a gente achou muito estranha, muito certinha. Quando a gente confrontou com outra documentação, a gente viu que tava errado e esse de verdade foi a assinatura do funcionário. Mais exemplos. Aqui é um comprovante de um pagamento com os dados do fornecedor, que eu excluí tudinho, os dados corretos e tal, e com valores corretos, 8.792, 8.792. Qual é o problema? O problema é aqui, olha. Isso daqui é um comprovante de agendamento. O que é que eles fazem? Alguns, né, claro, não são todos. Eles agendam o pagamento, emitem um comprovante, cancela o agendamento e segue normal. Envia pra gente só o comprovante de agendamento, tá? Nós, como auditores, nós nunca aceitamos um comprovante de agendamento. Tem que ser um comprovante de pagamento, de fato. Mais exemplos. Recebi aqui esse aso, aparentemente tudo ok, perfeito, sem nenhum problema. Podem ver aqui que tá perfeito. Só que esse aso do lado esquerdo é o aso antigo, que venceu em 2015. e tá tudo, gente, idêntico. Olha a assinatura aqui do médico do trabalho, igual, esse X, igual, assinatura, igual, tudo igual. Como esse do lado esquerdo, ele estava vencido pro período que foi entregue, o fornecedor foi, mudou essa data aqui e enviou pra gente. Olha que detalhe. Se eu tivesse recebido só esse documento aqui e não tinha passado, com certeza. O documento tá perfeito aqui. Mas quando a gente compara sempre com documentação anterior, dá pra ter mais essa segurança. Aqui também é um termo de rescisão de um funcionário com comprovante de pagamento, mas vou dar um zoom aqui. Comprovante de pagamento foi colado. Olha como a turma usa a criatividade às vezes pro lado errado. Ele colou aqui. Dá pra ver que foi colado. Quase chega no fim. Mais alguns exemplos. Esse daqui, olha, é um comprovante de vale-transporte de funcionários em que a gente claramente vê que a assinatura foi colada. Como assim? Quem garante que esse funcionário de fato tá ciente e tá recebendo isso? Esse outro exemplo. O funcionário dizendo que se desligou tal data e recebeu tudo. Mentira. Como é que eu vou garantir se a empresa colou uma assinatura aqui? Recortou a assinatura de algum outro documento e colou aqui? Mais um outro exemplo. Também dizendo que se desligou tal data pedindo demissão. Quem garante se ele colou a assinatura aqui? Aqui embaixo dá pra ver bem que foi colado até aqui. Então, tudo isso a gente precisa ter muito cuidado, tá? E pra fechar os exemplos esse caso aqui foi um dos que mais me chamou a atenção que sem querer o fornecedor entregou um comprovante de pagamento que ele tinha arquivado em branco. E esse fornecedor ele também falsificava a documentação. ele salvou um comprovante em branco ele escrevia os dados que ele queria e enviava pra análise. Sem querer ele entregou esse documento aqui em branco a gente achou muito estranho e quando a gente retroagiu na documentação a gente viu que tava tudo falsificado. Então, olha que coisa crítica. Olha que problema grande. Entendeu? Um fornecedor como esse precisa ter algumas algumas sanções contratuais. tá bom? Então, é mais esse alerta que eu queria ligar pra vocês. Certo? Tenham cuidado. A terceirização tá aumentando cada vez mais. Isso é muito positivo. Isso é muito bom. Mas precisa ter um cuidado muito grande. Tá? Porque vocês precisam de fato ter uma segurança maior e trabalhar com empresas parceiras. Com empresas corretas. Empresas que vão responder pelo nome de vocês. Tá? Ninguém quer dor de cabeça com o fornecedor. Então, pensem sempre em ter essa fiscalização mais assertiva. Tá? Só pra gente encerrar. Bem rapidamente apresentando a Ben Hoffman. Nós estamos no mercado desde 96. Nós começamos lá atrás com uma empresa de contabilidade. E hoje nós atuamos em outros serviços. E um deles que eu trabalho especificamente é a gestão de terceiros e gestão de fornecedores. A terceirização está super em alta. Cada vez mais as empresas estão terceirizando. E isso é muito positivo. Só que quanto mais eu terceirizo maior também aumenta o meu risco. Então, é importante que vocês controlem mais de perto esses fornecedores. Tá? Nós hoje temos mais de 350 profissionais, mais de 150 clientes, tanto nacionais quanto internacionais, e fiscalizamos mais de 400 mil terceiros todos os meses. Certo? Aqui são outros projetos que a gente termina atuando. Cálculos judiciais. É muito envolvido com o juros das empresas. Construiria tributária. Envolvido com a área de tributos dos nossos clientes. Gestão de risco com terceiros, que é esse trabalho mais preventivo de controlar o risco de terceirização. Ao sócio contábil, que é a própria contabilidade e o nosso braço tecnologia. Eu gostaria de agradecer muito vocês por estarem aqui. Espero ter ajudado e ter trazido um conteúdo prático para vocês, ligado a esse alerta e que vocês possam adotar já essas dicas que eu falei. para vocês.